A aduana boliviana aqui em Tambo Queimado Tem que preencher esta ficha pequena, esta ficha de trás Depois tem que ir no escritório ali, pagar 15 bolivianos para digitar tudo no computador Coisa que nas outras aduanas eles fazem na própria aduana, sem a gente ter que procurar outra pessoa para fazer Esta daqui de todas as aduanas bolivianas é a mais complicada delas Cheio dos Paranauê, ainda tem mais uma folha que eles dão na aduana chilena para a gente começar a fazer os trâmites O negócio é complicado aqui O negócio é complicado aqui O negócio é complicado aqui Esses daqui são os geysers do Farc Nacional Sajama Fica perto aqui do vulcão Poamerap E aí, o que acharam do lugar do camping de hoje? Espetacular, né? Aqui tem o geyser Água fervente Vou deixar minha roupa suja aqui depois para lavar aqui nessa água quente Daí, de certo, vai emolecer tudo a sujeira O chão onde eu montei a barraca deve estar a uma temperatura de uns 40 graus E isso vai amenizar bastante o frio que faz aqui agora, que está em 4200 metros E se chover ou se der qualquer vento aí, o chão aí vai dar uma compensada legal na temperatura E sem falar disso aqui, tomara que amanhã amanheça com sol bonito e frio E daí o geyser aqui fica bem mais legal de ver no frio A fumaça é bem maior E olha só o que eu arrumei Fui passar com a moto por ali Tem algumas valetinhas ali que correm água quente A moto enterrou o pneu E eu tive que enfiar o pé para me equilibrar E não deu outra Pé no meio da água quente e suja O tempo colaborou Nasceu Só usar um bonito aí Dá para ver melhor agora o vapor dos geysers aí Aqui eu estou esquentando o meu café da manhã Uma sardinha da hora Para comer com pão Ontem eu tive que mudar A minha barraca de lugar Porque estava muito quente ali E no fim Que Fui ver o lugar do outro lado Estava Estava frio Porém quando eu coloquei a barraca esquentou Quer dizer A friagem da noite deixava a superfície fria Só que daí como eu coloquei a barraca em cima Esfriou bastante E o resultado É esse Essa mancha aqui É molhado Por dentro do saco de dormir Agora deixar isso aí secar um pouco A barraca também está Encharcada por dentro Como dá para ver aqui as gotinhas Curtir um pouco o visual aqui enquanto seca Comer E depois seguir para os off-road do Sarjama Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto